Dentro de campo, o resultado não foi o esperado. Hoje a gente não fez uma grande partida, a gente não fez uma boa partida, essa aqui é a verdade. Mesmo assim, o empate por 1x1 com a Chapecoense no estádio Antônio Ascioli no último sábado fez com que o Atlético permanecesse na sétima colocação ao final da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A pontuação, que é superior à do ano passado a essa altura da competição, faz com que os jogadores busquem fazer história mais uma vez. Depois de um 13º lugar e 50 pontos conquistados em 2020, o clube trabalha com o sarrafo mais alto, para alcançar algo maior do que a Copa Sul-Americana. De fato, nossa campanha é melhor do que a do ano passado, a gente tem como meta ser melhor do que o ano passado e ir mais além. A gente aprovou, nosso time é bom, nosso time tem qualidade, a gente pode chegar onde nossos sonhos almejam, que é uma pré-libertadoras, uma libertadores, quem sabe. Além do volante William Maranhão, quem também almeja um lugar mais alto na tabela é o zagueiro Éder. Em entrevista a Sagres, o defensor rubro-negro admitiu que a experiência adquirida na temporada passada pode ajudar o elenco a ficar entre os times que disputaram a Libertadores no ano que vem. A gente acredita sim que dá para ir bem mais longe do que o ano passado. A gente acredita, justamente por ter um elenco talvez um pouco mais maduro, então a gente acredita que dá para superar os 50 pontos do ano passado, dá para, talvez, quem sabe, uma pré-libertadores. Hoje o futebol, ele está aí, ele está muito nivelado, ele está muito equilibrado, são poucas equipes que se distorram, no caso do Atlético, do Palmeiras, do Flamengo, que tem uma ajuda financeira absurda, tem condições de trazer jogadores extremamente diferentes, mas o restante, cara, eu acho que está bem equilibrado. Então, a gente já demonstrou na competição que tem condições de estar lá em cima brigando sim. E você pode ter certeza, não só vocês aí da imprensa, como torcedores, que o papo entre os jogadores é esse, é fazer história mais uma vez e melhor ainda. Se quem entra em campo está otimista e sonha alto dentro do Campeonato Brasileiro, o presidente Adson Batista mostra pés no chão quanto às pretensões da equipe. Dono do menor orçamento da Série A, o Atlético precisa garantir sua permanência e fazer uma campanha no mínimo igual à de 2020. Para o dirigente, terminar entre os 10 primeiros colocados já será algo importante para comemorar. Nunca falamos libertadores, eu sei da nossa realidade. É evidente que se for desenhando, a gente for merecendo, poxa, é o maior sonho do mundo, né? Mas vamos primeiro por etapas. Primeiro é o nosso objetivo de chegar nos 45 pontos, né? E depois vamos sonhar com coisas maiores. Primeiro nós temos que fazer isso, né? Uma coisa puxa a outra. Meu maior sonho é chegar na primeira página. Se eu conseguir isso, para mim é uma realização. E logicamente, se vacilar, o Atlético vai estar vivo querendo buscar esse objetivo. Mas a gente vê aí o São Paulo, o Inter, alguns times grandes, vai reagir. A gente sabe que vai reagir e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Hoje, apenas os seis primeiros colocados garantiriam vaga na principal competição de clubes da América do Sul. Sendo que quem está em quinto e em sexto lugares iriam para a fase preliminar da Copa Libertadores. No entanto, as vagas podem aumentar e classificar até nove clubes. Para que isso aconteça, das seis equipes que estão à frente do dragão na tabela, uma teria que conquistar a atual edição da Libertadores, outra a Copa Sul-Americana e uma terceira ficar com o troféu da Copa do Brasil. Copa Sul-Americana e uma terceira ficar com o troféu da Copa do Brasil.